Você conhece os serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado? Cabe à Defensoria Pública Estadual atuar na defesa das famílias, atendendo pessoas ou grupo de pessoas que necessitem da instituição para resolver problemas, como, por exemplo, alimentos, divórcios, investigação de paternidade, guarda e tutela, interdição, dissolução da união estável, entre outros. A Defensoria Pública também promove a defesa da moradia em ações de despejo, promove ações para o fornecimento de medicamentos, internações hospitalares e para garantir o direito à educação. Ainda, auxiliar vítimas em situação de violência com assistência por meio de ações voltadas ao combate desta violência, como, por exemplo, pedidos de medidas protetivas de urgência. Acesse os canais de atendimento da Defensoria Pública Estadual e descubra mais.